salve rapaziada beleza com vocês estão pesquisando um jeito de jogar no cabo hdmi do ps3 galera que eu jogo no xbox n60 jogo no cabo hdmi certo e a qualidade é incomparável hdmi tem uma imagem digital certo não analógica o cabo componente tem mais muito bacana mas é analógico cara não é digital igual o som é melhor a qualidade da imagem é melhor as coisas ficam mais viva no cabo hdmi beleza então o que eu fiz fiquei pesquisando pesquisando e como quem procurar acha né galera e procurar acha cheio achei num fórum aqui estrangeiro mané aqui ó no more sprinter store record hdmi htcp galera que significa não vai mais precisar de sprinter para quebrar a proteção htcp do ps3 do ps4 não posso falar por enquanto mas do ps3 funcionou de boa mas eu sei que deve ser o mesmo parâmetro beleza então vamos lá galera aqui o pessoal está falando sobre a compatibilidade do está funcionando então os links estão aqui os links eu vou deixar em baixo já beleza ela é outra coisa galera se não for inscrito no canal se inscreve aí não perde mais o conteúdo o nosso conteúdo está dividido na playlist do canal aí onde nós temos tutoriais aqui ensinando tutoriais temos game play entendeu temos um monte de coisa no canal e fica a gente beleza então vamos lá vamos seguir para brincadeira aqui primeiramente galera vocês vão extrair vocês vão copiar eu vou baixar e o link aí vão extrair certo tem que ter o in-ra instalado no pc de vocês eu acho que todo mundo tem um in-ra no pc acho que é uma coisa que é padrão né instalou se não instalou o in-ra é porque tem algum problema de cabeça sei lá então vamos junto então tá com in-ra aí beleza estarou gerou essa pasta galera agora o seguinte eu vou só explicar como é que funciona para vocês que eu acho que não tem necessidade de instalar de novo até porque demorar muito né então o que acontece galera aqui vocês vão ver a placa que é de vocês compatível com vocês no caso que eu estou usando é drive live game portable entendeu a de vocês pode ser essa então dentro dessas pastas tem o software que primeiro vocês vão instalar mas eu vou dar como base uma live hd game hd também tem aqui ó windows 10 no meu aqui no windows 10 não tem que a minha por enquanto não tem na china mas eu coloquei eu instalei a 8.18.1 cadê 8.164 bit depois estalei eu fui instalando aqui e deu certo galera tem que ver qual é mais compatível que eu tô no windows 10 agora não eu não sei qual é mais compatível diretamente com o windows 10 mas eu estalei um desses aqui funcionou beleza aí depois que você instalar o software depois que você instalar esse drive primeiro tem que instalar esse drive que era um desses aqui beleza de acordo com a placa de vocês aí depois que vocês estão se vão ver aqui ó software é software a ver mídia rec central beleza vai estar lá ele beleza que dois cliques aqui vai estar lá no destaque está lá vou tentar instalar vai aparecer que já está instalado porque eu não vou estar lá ó tá vendo vai aparecer que já está instalado já beleza vamos lá apareceu a mensagem que está instalado então não tem necessidade de instalar ela esperar um pouquinho aparecer a mensagem nossa mensagem está demorando aparecer agora tá reunindo os dados aí é que geralmente quanto bota para instalar ele reúne a informação do computador para depois instalar de maneira exata entendeu mas vamos escolher a continuação depois que você instalar o driver vai ter aqui o pet tá vendo o pet vocês vão abrir aqui vai ter esse rec central que isso eu vou fazer ser bom que copiar correto vai fechar aqui aí vai vir aqui naquele ícone lá depois da instalação vai gerar um equinário de trabalho eu vou vir aqui abrir o local de arquivo beleza e vai falar não precisa não vai pedir para mim a instalação começou agora vai me remover só que eu não vou remover que está funcionando já vou mexer no que está quieto né terminar aqui bem eu vou explicar de novo depois da instalação depois da instalação do software primeiro você vai instalar o drive de reconhecimento da placa depois vai estar o software beleza dois clique aqui para instalar depois que instalou vai gerar esse equino na hora de trabalho vocês vão abrir local abrir local de arquivo certo aqui é o local onde foi instalado no PC vocês vão abrir aqui lá para a pasta pet vão copiar isso aqui e vão pode fechar aqui lá no local onde foi instalado aqui vocês vão colar beleza vai pedir para substituir vai dar um continuar fechou aí você vem aqui ó ativo modo de compatibilidade execução de programa com o administrador já tá já fechou vai vir aqui executar a brincadeira vamos lá fazer o teste aqui para quem já conhece já o rec central é a mesma coisa não mudou em nada deu e outra coisa se pedir para atualizar galera se não atualiza porque se atualizar vai quebrar o pátio vai quebrar o macete para capturar se pode fazer lá e capturar vamos lá vou botar com clique só não vou mexer muita coisa vou colocar aqui eu posso de outro pc de pc atual do pc vou botar com o console que é o foca que é o ps3 beleza e o ps4 vamos lá detectar vamos detectar aqui ainda tá pegando as informações pegou a informação aqui ó fonte de vídeo vídeo hdmi fonte de hdmi beleza resolução 720 para ok vamos lá agora que a gente vai fazer agora a gente vai reiniciar o pc beleza depois de iniciarmos o pc da hora executar vai aparecer eu só deixei aqui para vocês checaram que está saindo pelo hdmi beleza plataforma game console que no caso nós detectamos aqui e depois detectam botão detectar beleza plataforma game console fonte de vídeo hdmi fonte de hdmi fonte de áudio hdmi significa que o ps3 está pelo hdmi fonte de formato não sei o que não sei o que resolução para bit de vídeo quadro 64 por segundo vamos lá vamos dar um pronto aqui carregar um pouquinho tá aí o ps3 aí no hdmi beleza vou botar aqui continue gamer vou dar um continue aperta x paralel continue continuar seu último jogo salvo beleza e vamos lá o feitiço de manteiga então galera o fio o feitiço mano o vídeo vai ficando por aqui galera só queria mostrar para vocês aí vou mostrar um pouco a qualidade ou aumentar um pouco a tela aqui e mostrar um pouco a qualidade para vocês claro que vai 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 piorar a imagem porque eu tô capturando a imagem do computador também é complicado para cá explicar então mas vai acabar perdendo um pouco mais de imagem mas em relação ao componente fica muito melhor velho sinceramente entendeu o vídeo depois de você tá gravando você sente que perde qualidade de vídeo perde um pouco não muita coisa mas perde um pouco entendeu mas você jogando é a experiência é muito melhor entendeu tá lá ó já comecei aqui já acho que eu tava apanhando em que tava batendo não tava perdendo sangue aqui eu tava roubando o livro já ensinei a vocês aí a roubar o livro lembra tá aí no tutorial da tutorial então é isso aí galera ficou o vídeo ficou por aqui muito obrigado aí tamo junto e misturado falou deixa o joinha no vídeo no vídeo aí valeu se não for inscrito se inscreve fui no vídeo Get busy, y'all.